E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar mais uma receita doce pra você vender. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Rafael, eu não sou inscrito do seu canal. Por quê? Aqui a gente posta vídeo segunda, quarta, sexta e sábado. Você tá perdendo, véi. Então se inscreve aí no canal, manda pro amigo, não esquece de ativar o sininho. Bom, o primeiro passo dessa receita é a gente quebrar os ovos, colocar com açúcar e um pouquinho de sal e a gente vai bater. Como se fosse uma espécie de gemada. Essa receita aqui é familiar, é da avó da Lohane. Então se atenta nesses detalhes que faz toda a diferença. Já falei detalhe antes de falar detalhe, olha você vê. Detalhe! O que eu falei pra vocês de gemada? Tipo uma gemada? Tecnicamente a gente chama de Blanchier. Vou colocar a escrita aí na tela. Que é esse processo de bater o açúcar com ovo até ele ficar branco. Por isso é importante ter o fuê. Porque aqui com o garfo você vai sofrer um pouco. Então vai com o fuê ou com a batedeira. Tem que ter muito! Saiu da chá, Lumó! Isso aqui ó, é o jeitinho de vovó bater. Assim. E lembrando que a erva doce é a gosto. Se você gosta muito de erva doce, você coloca bastante erva doce. Se você não gosta de erva doce, você não coloca erva doce. Mas a erva doce traz um toque na broa que é essencial. Eu não coloquei muito, porque eu não tinha muito em casa. Mas esse tanto aqui eu acho que vai dar um saborzinho, né amor? É, ué. Deixando bem esbranquiçado. Agora a gente vai colocar os secos. Depois o óleo. Ui! Cansei, véi. Vou colocar um pouquinho de óleo. Vai dando a liga, gente. Isso aqui é cozinha afetiva. Tem que ir fazendo com amor, com carinho. Receita de vovó. Gente. As medidas aqui, eu coloquei tudo em xícara. Eu usei uma xícara de 200 ml. Depois eu vou pegar lá para mostrar para vocês a xícara. E mais em gramas eu vou colocar aí na descrição. Então acompanha da descrição, é mais fácil, você não vai errar. É isso. Eu acho que a mão é mais fácil. Não tem como isso aqui fazer no fuê. Vai com a mão apertando ela assim, ó. Como se fosse fazer uma massa podre. Inclusive, vocês querem uma receita de massa podre? Já tem aqui no canal. A primeira receita do canal. O vídeo não é dos melhores. Desculpe pelos efeitos. Mas tem lá. Receita do empadão e da empadinha da Vilma. Agora a gente vai colocar o fermento e vamos incorporar ele na nossa massa. Terminamos de incorporar. Agora a gente vai pesar a nossa massa. Lembrando que essa vasilha pesa aproximadamente 900 gramas. 878. Então rendeu 1,972 gramas. Tirando o desconto da nossa vasilha. Então vai dar aproximadamente 1,100 gramas. Então vai dar pra gente fazer... 20? Não. 10 bros. Daria 10 bros de 100. Então vai dar 22 broas. Acertou. De 50 gramas. Então vamos lá. A gente só faz a bolinha e deixa na vasilha. Você não achata. Senão a broa vai ficar dura. De fato rendeu 22 mesmo. Só essa última que ficou um pouquinho menor. Mas é isso. Agora a gente vai levar pra assar. E daqui a pouco já mostro o resultado. que viagem é essa, véi? Oi, meu bros, gente! E é isso. Depois de uns 35 minutos de forno, aqui temos a nossa broa. como vocês puderam ver no detalhe. Nossa gente do céu! Nossa gente do céu! Pra vender, essencial que tem a balança pra você fazer os custos. Se vocês quiserem que eu faça alguma coisa sobre custos, deixe um comentário aqui que eu vou fazer lá no Instagram. Vou fazer e colocar um destaque lá ensinando como que calcula os custos. Vou mandar a planilha pra vocês, inclusive já tem a planilha no vídeo da cocada, que eu vou deixar linkado aqui. Então assistam o vídeo da cocada e baixem a planilha que tá lá. E é isso. Vou provar essa broaíta. Que é Lohan? É, era o que eu vou comer depois. Nossa! Vem não, filma aqui o detalhe disso aqui. Crocante por fora, macia por dentro. Meu Deus! Gente do céu! Faz essa bro na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender. Tô até emocionado. Vem para! Fadecer! É isso. Nossa vida! A broaíta, depois que esfria, ela dá uma endurecidinha, hein? Pega a crocância. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever em nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Não esquece de deixar um comentário aqui pra gente. Porque isso ajuda muito pro canal. E ajuda a gente a desenvolver os conteúdos. E fora isso, vem comigo! Tchau! 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 Tchau!